Bom dia Moçoró, bom dia Programa Conexão. Hoje é mais um Por Aí com Jeanne, Jeanne Souza Pereira. Eu estou aqui em uma loja e vou mostrar a você a decoração do Dia de Ação de Graças, que vai ser no mês que vem aqui nos Estados Unidos. Um pouquinho da decoração do Halloween, que é o Dia das Bruxas, que vai ser no final desse mês. E bastante da decoração do Natal, porque as lojas já estão arrumadas para esperar o Natal. E eu espero que vocês assistam, espero que vocês gostem também. Gente, hoje eu quero mandar um beijo muito especial para a Karina. A Karina, ela é lá da Bahia e ela sempre está assistindo o Programa Conexão e está assistindo o meu quadro pela internet. E eu quero mandar um beijo Karina e um beijo também para a Regiane Valência, de São Paulo. Ela também agora está assistindo o Programa Conexão e acompanhando o meu quadro todas as terça-feira. Agora vamos lá. Aqui são uma das decorações para o Dia de Ação de Graças. As pessoas compram bastante dessas decorações para decorar a casa, lá fora e dentro de casa. E a loja já vai oferecendo descontos bons. Aqui já está tudo com 40% de desconto. Já começa com 40% de desconto. O Dia de Ação de Graças vai ser no final do mês que vem. No final do mês é Halloween, que é o Dia das Bruxas. E depois será o Dia de Ação de Graças. Eu vou resumir um pouco da história para vocês do Dia de Ação de Graças. Foi assim. Aqui nos Estados Unidos aconteceu uma seca muito grande e as pessoas passaram fome. Então, o pessoal voltou a plantar, voltou a chover e tudo. Voltaram a plantar, isso há muitos anos atrás, né? E foram fazer a colheita. E no dia que voltaram para casa, fizeram um grande jantar com toda a família. para comemorar e agradecer a colheita. Então, ficou conhecido como o Dia de Ação de Graças. Então, até hoje, essa data é comemorada aqui nos Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças O Dia de Ação de Graças E depois do Dia de Ação de Graças, as pessoas já começam a decorar para o Natal. E aqui já temos a decoração para o Natal. A variedade de produtos nas lojas são infinitas. E mesmo sendo a decoração para o Natal, ela já está com desconto, com 40% de desconto. Então, o preço já é maravilhoso e a loja ainda oferece um bom desconto para a clientela, né? A variedade é muito grande, gente. Tem uns dois de... Essas bolinhas assim de... Que fica caindo a neve. Olha como se fosse caindo a neve. Olha esses bonecos de neve, que beleza. E o Natal aqui não é somente vermelho com branco e verde. Você pode decorar nas cores que você quiser. Que a variedade é absurdamente infinita. O Natal aqui não é somente vermelho com branco e verde. A gente não é somente vermelho com branco e verde. A variedade é uma das tradicionais meias para colocar na lareira de casa e esperar o presente do Papai Noel. Próxima lareira, no dia 24 de dezembro, você vai deixar também biscoito e leite para o Papai Noel. Essa é a tradição, né? Aqui você também pode comprar sua árvore de Natal. Ela tem de todos os tamanhos, né? E aqui serão os enfeites para sua árvore. Olha que coisa linda. Então, meus amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima terça-feira eu estarei aqui novamente apresentando mais um quadro no Programa Conexão. Um beijo grande e fiquem com Deus.